Maria Nesses tempos da Terra Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Filhos bem amados, eu venho entre vocês para estar com vocês. Muitos de vocês, na superfície dessa Terra, começam, eu diria, sem, mesmo, poder nomear-me, a perceber a minha vibração de mamãe. As camadas isolantes estão, agora, permeáveis, na totalidade. É-me fácil, agora, vir falar-lhes não mais, unicamente, para chamá-los por seu nome, mas, sim, para estar com vocês e em vocês, para que vocês sejam nutridos de sua própria verdade, de sua própria eternidade. Minhas irmãs estrelas, assim como os anciões, comunicaram-lhe elementos, ó, que não são mais ensinamentos, é claro, mas meios e técnicas muito simples para aproximá-los de sua evidência e para vivê-la. Assim é o sentido de minha presença, nesse lugar e em todo lugar no qual vocês me lerão e me escutarão. Eu nada mais venho fazer do que estar aí, com vocês, em seu coração, para dizer-lhes, não tenham medo, não tenham medo algum. O que quer que se produza, deixem florescer o amor na borda de seus lábios, em seus olhos, em seu coração e em tudo que vocês tocam ou verem. Vocês descobrem, muitos de vocês, o que quer que vocês tenham vivido até agora, a simplicidade do amor, a simplicidade que vocês têm a realizar, vis-à-vis de uns e dos outros, o que lhes permite ajustarem-se ao mais perto da verdade e da inteligência da luz. O verbo torna-se cada vez mais ativo na superfície desse mundo. Suas palavras não serão mais palavras, seus olhares não serão mais olhares, mas momentos de grande amor, no silêncio de seus olhares, no silêncio de seus corações, manifestado a esse mundo entre vocês e para vocês. Quando o sorriso nasce em seus lábios e quando o seu coração eleva-se, isso significa, também, que vocês me reconheceram e que vocês me esperam. Fiquem serenos, sejam leves. Os tempos estão, efetivamente, consumados, e nós estamos, como vocês, na orla de seu planeta, duravante, ainda mascarados aos seus olhos de carne e às suas aparelhagens. Como vocês sabem, o arcanjo Metatron revelou-se nos círculos de fogo. Do mesmo modo, vocês se revelam em sua eternidade, o que lhes dá a viver elementos verdadeiros, elementos de amor que lhes eram mascarados até o presente. Vivam o que vocês têm a viver, apreendam de sua essência, sem deixar-se ir a interpretações, quaisquer que sejam. contentem-se em viver o amor que lhes é proposto, em qualquer ocasião que seja. Eu venho confortá-los no amor e na verdade de seu ser. Minha presença amorosa, assim como sua presença amorosa faz despedaçar as convenções e as regras desse mundo. Você, talvez, tenha observado, em alguns lugares nos quais você passa, em alguns reencontros que você vive, as coisas tornam-se, duravante, mais leves e mais simples, porque há um reconhecimento entre vocês, para além de todas as aparências e para além de todos os papéis que você tenha podido desempenhar até agora. Tal é o estado de graça, tal é o alinhamento à graça, para que sua vida seja repleta de graça no interior da si mesmo, sem depender das circunstâncias desse mundo e das leis desse mundo. Vocês, enfim, tomam consciência, muitos de vocês, que vocês, realmente, estão nesse mundo, mas que vocês não são desse mundo. Após o aparecimento de suas linhagens, para alguns de vocês, há, hoje, cada vez mais irmãos e irmãs encarnados que, de um dia para o outro, descobrem o que é o amor. Não o amor romântico, não o amor ligado a uma pessoa, qualquer que seja, mas, bem mais, o amor como expressão espontânea e natural de seu ser. É aí que ele os faz crescer, é aí que você deve ir em nenhum lugar a lures. Você de nada mais tem necessidade que não de sua própria presença. Ao viver isso, você põe fim às inquietações, às questões. Porque o embrião do amor que se revela, hoje, na escala coletiva, apesar das aparências, por vezes, que podem parecer-lhe contrárias, que são apenas resistências ligadas ao medo, mas, a partir do instante em que você deposita seus medos aos meus pés, você me encontra, na totalidade. Nós não temos necessidade de grandes discursos, nós temos apenas necessidade de reencontrar-nos e de festejar isso. Você descobre certa forma de liberdade que não é, ainda, a liberação, para muitos de vocês, mas que o impele, de algum modo, a reajustar, ao mesmo tempo, sua consciência e seu posicionamento, mesmo nesse mundo. Elementos produzem-se em sua vida. Eles são inumeráveis e variados, mas esteja certo de que todos esses elementos concorrem para revelá-lo a si mesmo, a mostrar-lhe a graça em ação e a verdade em ação. Como você o vê ao seu redor, tudo o que era falso, tudo o que era mentiroso, é iluminado pela luz e pela presença da confederação intergaláctica, mas, também, a presença de seu coração. Cada dia, em qualquer lugar que seja, tanto da Terra como de sua vida, há, sempre, coisas que se revelam. Tudo o que era corrompido, tudo o que era feito para mantê-lo na prisão da Terra, despedaça-se, hoje. A própria Terra começa a cantar de modo diferente do que ela cantou de hábito. Os elementos conjugam-se, cada vez mais, na superfície da Terra, o que provoca fenômenos inusitados e que, até agora, jamais haviam atingido essas proporções, que eu qualificaria de bíblicas, e que correspondem, muito precisamente, ao que já aconteceu pelo passado, mas, desta vez, as coisas são bem diferentes, porque não haverá mais confinamento, porque não haverá mais ilusão. Haverá apenas a verdade e a beleza do amor, tais como vocês começam a descobrir. As coisas, as situações que lhe pareciam bloqueadas, parecem desbloquear-se, como por milagre. A evidência da luz ajusta-o, por vezes, em novas vidas, em novas situações, em novos movimentos e, por vezes, em uma maior imobilidade. À medida de suas disposições, de seus sonhos, de seus reencontros, você se aproxima, cada vez mais, dessa verdade. Vocês estão, uns e outros, prontos, se posso dizer, como nós estamos prontos, para viver, agora, a consumação dos tempos. Não há mais barreiras, não há mais obstáculos, há, simplesmente, os últimos hábitos, as últimas resistências coletivas à verdade. Elas estão caindo, umas após as outras, onde quer que você porte seu olhar, sobre sua vida, sobre seu ambiente, e sobre o conjunto do planeta. A falsificação das religiões, que os tem confinado, mas que não os liberaram, começa a aparecer, abertamente, no oriente e no ocidente, no sul como no norte. A verdade não tem necessidade, de construir-se de religião, o amor não tem necessidade, de templos, você, você mesmo, o templo do amor. Tudo isso, você descobre, com um olhar novo, aquele da criança, maravilhada, surpresa e, por vezes, amedrontada, pelo que está se desenrolando. Mas a finalidade, é apenas o parto do amor, na totalidade. Muitos de vocês, vivem uma forma, de revolução interior, mesmo quando nada parece mover-se. Elementos novos aparecem. Foram-lhes, aliás, dados os meios de realizar isso, pelas técnicas simples, que foram comunicadas, por minhas irmãs estrelas, pelos anciões. Os povos da natureza, acolhem-nos, a partir do instante, em que vocês vão ao encontro deles, eles podem, mesmo, acompanhá-los, e segui-los até sua casa. Não, você não está sonhando. Aí está a verdadeira vida, aí está a verdadeira verdade. Tudo isso concorre, ao seu modo, para realizar, realmente, a ascensão que está em curso. Você parece menos rígido, menos bloqueado por situações, por prejugamentos, por medos e, mesmo, pela ausência de sua vibração, se você não a tenha percebido. Os momentos são para últimas graças, antes de meu apelo. Siga, serenamente, em seu caminho. Viva o que se apresenta a você e observe a alegria que está em você, quando você permanece na simplicidade, na humildade, quando você permanece como a criança que aceita tudo o que se apresenta a ela. Aí, você está na correção, você está no equilíbrio, você está na verdade. Inúmeros reencontros tornam-se cada vez mais evidentes não, unicamente, os povos da natureza, não, unicamente, os anciões, estrelas, arcanjos, mas tudo o que constitui a vida nos mundos unificados apresenta-se a você, quando de seus passeios e quando de suas reuniões. Tudo é apenas reencontro de amor, tudo é apenas festa e celebração. Você celebra a vida, você celebra o amor, mesmo se, por momentos, pareça-lhe estar na raiva ou estar em cólera, isso nada é em relação à verdade que inunda a sua vida, sua consciência e a totalidade desse mundo. Você está às portas do maravilhoso, você está às portas do renascimento final. Vocês conseguiram, uns e os outros, onde quer que estejam, em função de suas possibilidades, de seus medos, vocês conseguiram liberar o amor nessa terra. Então, vocês veem bem que o que é antigo, o que pertence às antigas energias, como vocês dizem, não tem mais curso, não funcionam mais, não se aplicam mais. A vida convida-o, a cada instante, a ser virgem de toda impressão, de todo o passado, de toda a história e a ficar cada vez mais disponível para o instante que você tem a viver, para vivê-lo plenamente, sem ficar irado por qualquer ferida que seja, sem ser afetado pela natureza de suas relações, onde quer que elas estejam e com quem quer que elas sejam. Não, você não está sonhando, eu diria, mesmo, que é o inverso. Você sai do sonho e entra na realidade, aquela que não conhece nem o nascimento nem a morte, aquela que é eterna e aquela que permite a liberdade de manifestação da consciência, como o desaparecimento dela. Tudo isso no mesmo canto, na mesma dança, na mesma vida. As barreiras caem, umas após as outras, suas resistências também. E de maneira, por vezes, surpreendente. O que os obstruía, ainda ontem, não os obstrui mais hoje, e isso será cada vez mais verdadeiro, a cada dia. Cada circunstância de sua vida convida-os à capitulação das resistências e ao desabrochar do amor. Veja isso, porque, realmente, o que está acontecendo? Esteja na vida, esteja vivo, seja leve. Enfrente o que a vida dá-lhe a enfrentar, porque, em definitivo, o que quer que haja a enfrentar, e que possa parecer difícil, isso nada é em relação à verdade do amor. E não se esqueça de que, por trás de todo evento que possa parecer-lhe contrário à luz, há apenas a luz, apenas o amor, o que era impossível, ainda ontem, torna-se cada vez mais insistente hoje, e cada vez mais possível. Assim é o verbo criador, assim é o sopro da cocriação consciente, e assim é o estabelecimento da graça, de maneira definitiva. Como você vê, muitas coisas transformam-se, em você e ao seu redor, a uma cadência cada vez mais rápida e cada vez mais evidente. Como você vê, também, alguns irmãos entram na negação, ou em uma espécie de raiva. Qual a importância? Porque, no momento seguinte, ou no dia seguinte, ou em alguns dias, ou em algumas semanas, eles se perdoarão a si mesmos o que os afetou naqueles momentos. Então, continue a sorrir, continue a amar, continue a ser você mesmo, para além de todos os papéis, para além de todas as funções que você ocupa em sua vida, porque você não é suas funções, você não é, mesmo, suas experiências, mesmo as mais transcendentes. E, no entanto, tudo isso conduz você à mesma graça, à mesma revelação final, à sua ressurreição. Então, fique feliz, fique leve. Sua presença é indispensável na superfície desse mundo, neste período, porque é você que estabiliza o novo, é você que deixa aparecer o que vem, Aliás, você observa, talvez, que quanto menos você resiste, mais as coisas tornam-se fáceis para você. Quer seja o nível desse corpo perecível, quer seja o nível das manifestações e quer seja, sobretudo, em seu estado de ser no cotidiano. Veja, objetivamente, lembre-se de como você era, simplesmente, um ano, e veja, hoje, como você é. Será que isso não corresponde, inteiramente, ao derramamento do amor, à revelação de seu amor? Você verá, cada vez mais claramente, e você viverá, também, cada vez mais, no coração, sem esforço, sem, mesmo, pensar nisso. Tal é o estado de graça, tal é a verdadeira vida, aqui mesmo, nesse mundo. Você está preparado, por si mesmo, para viver isso. Perdoe o que possa parecer-lhe, ainda, haverá perdoar, e esqueça-se do que pode, ainda, perturbar sua cabeça e seu coração. Olhe como seus pensamentos, de maneira cada vez mais frequente, são voltados para o amor. Olhe como sua vida está, cada vez mais, voltada para o sorriso, para o fato de tomarem seus braços, seus irmãos e suas irmãs, e de abraçar a vida, no mesmo impulso. Olhe, apesar da dureza desse mundo, como você se torna amoroso, como você se tornou, e a cada dia você progride. A cada dia, novas oportunidades, de crescer no amor, que você apresentam-se a você, mesmo sem compreender, mesmo sem ter os prós e os contras, porque o essencial não está aí, você percebe o amor. É lhe solicitado, aliás, pelas circunstâncias de sua vida, entrar, cada vez mais, nesse amor, esquecer-se dos rancores, esquecer-se das feridas, esquecer-se dos sofrimentos, porque é graça, quanto mais você a aceita, mais ela o ajudará a esquecer-se do que deve morrer, e aparecer no que nasceu. O tempo que lhe é atribuído permite-lhe, justamente, aproveitar disso e deixar, sempre mais, o amor emergir e manifestar-se na superfície desse mundo. Quaisquer que sejam suas vibrações, qualquer que seja seu estado familiar, profissional, qualquer que seja seu estado físico, você tem toda a capacidade para deixar crescer o amor, para deixá-lo manifestar-se e para seguir inteligência na luz, ao invés de sua própria inteligência, usa alguns condicionamentos que possam, ainda, restar, ou as algumas obrigações desse mundo, ainda que apenas para lhe sobreviver. Olhe em suas vidas como os elementos organizam-se. Se você não tem lugar para viver, você é acolhido em algum lugar. Se você não tem dinheiro, o dinheiro vem, de qualquer modo. O que é necessário e útil, não há necessidade de superfluo. Olhe. Olhe o que se resolve em você e ao seu redor, qualquer que seja a aparência desse mundo. Tudo isso é destinado apenas a provar-lhe a evidência da alegria e da graça, mesmo nesse mundo. Então, eu venho, por minha presença, encorajá-lo a ser o que você é, antes, mesmo, de meu apelo formal. Aproveite da vida, no que ela lhe dá, no que ela lhe oferece, em suas relações, em seus reencontros com os povos sutis da natureza ou de nossas presenças. Sejam gentis, gentis consigo mesmos, antes de tudo, e gentis com as circunstâncias de suas vidas. E olhem como, se vocês aceitam essa gentileza, essa bondade e o que vocês são, em verdade, como as circunstâncias, mesmo as mais difíceis e desagradáveis que vocês têm a viver, aplainam-se por si só, e permitem-lhes não mais serem condicionados, nem submissos a essas forças passadas de predação, de confinamento. A graça em ação é verício e nada mais ver. Porque, lembre-se, também, de que a consciência, sua atenção, é portadora do verbo, é portadora do sopro sagrado, é portadora da cocriação consciente. Isso lhe dá, ao mesmo tempo, uma liberdade, uma forma de responsabilidade e, também, uma leveza. Você vê isso? E você vê, claramente, e cada vez mais claramente. Você não pode escapar do que você é, você não pode escapar do amor, o que quer que lhe diga a sua pessoa, o que quer que lhe digam as situações de suas vidas, e isso se torna cada vez mais fácil. Você se apercebe de que seus pensamentos, suas ideias, sua atenção são cada vez mais dirigidos para o amor e para a verdade, independentemente de qualquer circunstância pessoal. Não há mais a escolha, se posso dizer. Vocês estão, cada um, no lugar certo para viver o que há a viver. Então, acolam, com a mesma graça, tudo o que se apresenta a vocês. E retenham o que, se algo de contrário manifesta-se, é porque isso está desaparecendo e não reaparecendo. Tudo depende de onde vocês se colocam. E, se vocês se colocam na graça do amor que vocês são, então, tudo isso será dissolvido, sem qualquer dificuldade. Seja gentil e seja humilde consigo mesmo, seja gentil e seja humilde com a vida, para ser grande no amor e pelo amor. Seja sensível à sua própria respiração, seja sensível aos seus próprios sons interiores, seja sensível à beleza. Como você, talvez, frequentemente, observa, não procure mais sua vantagem em qualquer situação que seja, mas, bem mais, partilhar e equilibrar. Olhe como você foge dos conflitos, não para evitar vê-los, mas, sim, para atravessá-los e ficar livre desses conflitos, para deixar o amor desabrochar, ainda mais rapidamente, e aparecer, de modo cada vez mais intenso ao seu redor, em você. Se você tem confiança na graça e na luz, você pode verificar isso, instantaneamente, em sua vida. você não terá mais necessidade de lutar por tal coisa ou tal coisa, você não terá mais necessidade de opor-se ou de confrontar-se a si mesmo ou a qualquer outra situação ou irmão. Aí está a graça, aí está o milagre, agora, cotidiano de suas vidas. Resta, apenas, aquecer, dizer sim ao que se apresenta, e vocês se tornarão cada vez mais leves. Cada vez mais, em sua natureza verdadeira, você encontrará recursos inimagináveis, ao mesmo tempo, para seu corpo, ao mesmo tempo, para sua vida, para não mais ser incomodado pelo que é contrário ao amor. Você não o verá, mesmo, mais. Alguns de vocês vivem no, já, com intensidade e força, outros, vivem, ainda, alguns ruídos, mas os ruídos fazem apenas anunciar a luz, eles também. Observe, também, como você é cada vez, mais capaz de manter-se no instante presente, na presença, o que quer que você faça. Mesmo se seja uma tarefa que necessite de seu mental, olhe, por si mesmo, como você consegue, de qualquer forma, transcender o tempo, apagá-lo e não mais ser afetado por circunstâncias que, anteriormente, não eram aceitas. será que você vê isso, tudo isso? Tudo o que se desenrola em seus céus, nessa terra, em vocês, em seu corpo, em suas relações, nos sistemas, quaisquer que sejam, está se transformando, com mais ou menos felicidade, mais ou menos evidência, mas ninguém pode negar o que se desenrola na tela de sua consciência, como na tela do mundo. É claro, inúmeros irmãos e irmãs que vivem isso não apreendem o alcance do que se desenrola. Mas não tenham medo, a partir de meu apelo, ninguém mais poderá duvidar da liberação que está em curso. Contente-se em viver, contente-se em obedecer ao que a inteligência da luz propõe a você. Assuma a sua idade, assuma as suas funções, assuma as mudanças, se elas se apresentam, e olhe como você consegue, sem esforço, manter o equilíbrio. Olhe como, anteriormente, você tinha necessidade de lutar, de compreender, e como, hoje, isso parece, verdadeiramente, estar atrás de você, de modo mais ou menos intenso. Olhe sua capacidade de desaparecimento, sua capacidade para não mais ser você mesmo, para esquecer-se do que faz apenas passar. Mesmo se isso possa apresentar pequenos inconvenientes na vida cotidiana, são apenas preocupações que fazem apenas passar e que não o alteram mais, que não o constrangem mais. Veja a verdade que está no trabalho, realmente, concretamente. Se você vê isso, então, você está pronto para acolher meu apelo, você está pronto para ouvir-me, você está pronto para aquele que vem, na noite, como um ladrão. Olhe os sinais do céu e da terra, olhe os sinais de seus diferentes países, de suas diferentes sociedades e olhe a concordância do que eu pude anunciar, em múltiplos lugares da terra, que corresponde, aliás, ao conjunto de profecias que foram transmitidas em todos os tempos. Nenhuma das profecias foi feita para dar medo, mas, simplesmente, para perceber a urgência do amor e a urgência da verdade. É nesses tempos que você será preenchido de graça, é nesses tempos, os mais difíceis, que haverá as maiores facilidades para reencontrar-se. Tudo o que é ilusório desmorona-se e desmoronar-se-á, cada vez mais intensamente, deixando permanecer e persistir apenas o que é amor. Eu ofereço a mesma graça a cada um de meus filhos. Quer ele me reconheça ou não, quer ele me volte às costas ou acolha-me de braços abertos, como o sol, eu dou, indistintamente, a cada um, do mesmo modo, porque não há diferença, há o mesmo amor em cada um, mesmo se o que está na dianteira da vida dessa pessoa seja mais o medo, a raiva, o ego. Qual importância isso tem em relação ao amor? E seu sorriso pode fazer cair o mais sólido dos egos sem nada querer, sem nada pedir, porque a graça é atuante, não mais, unicamente, porque ela desce sobre vocês, mas porque ela irradia, de um ao outro, de maneira horizontal, em tempos e espaços cada vez mais amplos. Você vê isso? Então, eu não vim fazer-lhes grandes discursos, mas apoiá-los, apoiá-los com minha radiância e atrair sua atenção ao que se desenrola, realmente, da maneira mais concreta, em seu mundo. Não é mais tempo, agora, de ir juntar-se ao sol, não é mais tempo de construir o que quer que seja, mas, sim, de colocar-se aí, onde você está, e obedecer a luz, porque aí se situa a graça, que lhe mostra, a si mesmo, que você não está mais submisso às leis desse mundo e às regras desse corpo, mas, bem mais, e exclusivamente, ao amor, à verdade e à liberdade. Muitos irmãos e irmãs ao seu redor descobrem a própria eternidade, sem terem, jamais, nada procurado, porque eles estavam prontos, eles esperavam apenas que o bom momento chegasse. Então, você vai descobrir mudanças importantes, não, unicamente em si, mas, também, junto aos seus próximos. O que lhe parecia impossível tornar-se-á possível. Haverá, de algum modo, reversões sutis da consciência dos irmãos e das irmãs. Contente-se em estar presente, se você está, sem julgar, simplesmente, estando aí, acompanhando o que há a acompanhar. Você constata, também, em nossas intervenções múltiplas e variadas, quer seja que, alhures, nossa ação é cada vez mais próxima de você, o que dá melhorias, curas de algumas situações, de algumas doenças, de algumas perturbações, pela graça da luz. Nós estamos muito próximos, duravante. Nós estamos no interior de vocês, mas nossa manifestação está muito próxima. Nada mais procure que a vida que você vive com a alegria, com a paz. Porque a graça é paz, e ela é alegria, e ela não depende de sua pessoa, de qualquer posse que seja, ou de qualquer relação que seja. Essa alegria, você sabe, ela nasce em você, e ela é independente de qualquer circunstância, ou de qualquer trabalho pessoal, como vocês dizem. Tudo isso é ultrapassado, obsoleto. Tudo o que o segurava o coração, se posso dizer, há ainda algum tempo, apaga-se por si só. Você descobre que o instante presente, a espontaneidade, são conceitos que não são abstratos, mas que se aplicam à vida de todos os dias, e você verá que tudo se suavizará, mesmo no que, ainda, pode parecer-lhe difícil. Isso não é um problema de fé, nem de confiança, mas é mais um problema de evidência. Alguns veem a evidência muito facilmente. Outros, entre vocês, estão, ainda, encrustados, eu diria, de certa maneira, em esquemas arcaicos. Basta, simplesmente, depositar as armas, e ver a verdade do que se desenrola. Eu vendo, simplesmente, quer você me leia, quer você me escute, quer você esteja aí, observar, de algum modo, o seu amor. Porque eu me nutro disso, porque eu sou sua mãe, e porque eu quero o livre, livre, autônomo, espontâneo. Eu os quero, nesses tempos da Terra, como crianças que descobrem o maravilhoso, e que estão, realmente, maravilhadas da beleza do amor, e de sua magnificência. lembre-se, tudo o que era invisível, torna-se-lhe visível, tudo o que estava escondido, é revelado. Aí está o verdadeiro sentido do Apocalipse. Então, é claro, aquele que está, ainda, confinado em seu ego, verá o Apocalipse, como uma destruição, de seu próprio ego, e dos outros egos. Mas ele verá, em definitivo, o amor, porque, quando o ego for destruído, quando o mundo for destruído, o que restará, se não é o amor? Apreenda isso. Nenhuma bomba, nenhum grito, nenhum sofrimento, pode, duravante, alterar a verdade e a beleza do que você é. Isso vai tornar-se não, unicamente, evidente, mas eu diria, mesmo, cada vez mais flagrante. Alguns de vocês já perceberam a luz, através de seu próprio corpo, quer seja o corpo de existência, ou como depósitos de luz sobre seu corpo. Em breve, você não verá mais que a luz, real e concretamente, e você nada mais verá. E aí você saberá, de maneira direta, mesmo se você nada tenha vivido, que é o momento, antes, mesmo, de meu apelo e antes, mesmo, das trombetas. Então, quando as trombetas surgirem, você não ficará nem surpreso, nem assustado. Você viverá uma alegria a nenhuma outra similar, em relação ao que você já viveu, que o abre, totalmente, ao meu apelo e a sua ressurreição. Os momentos que há a viver, e que vão viver-se, são mais importantes do que não importa qual nascimento, e do que não importa qual morte, porque eles representam, realmente, a ressurreição da eternidade. Todas as circunstâncias desse mundo são apenas pretextos, agora, para a revelação do amor. Nada pode opor-se, nada pode lutar contra a majestade do amor, e é exatamente o que você está vivendo, mesmo se você não o perceba, ainda, mesmo se você não o aceite, inteira e totalmente. Seu coroamento está em curso. Ele se traduz de diferentes modos. Aquele que eu acabo de exprimir, mas, também, para aqueles que vivem as vibrações, pela ativação simultânea das estrelas, das portas e do conjunto de estruturas vibrais, que você teve ou que tenha vivido. É uma sinfonia de vibrações. Aliás, o coro dos anjos, para inúmeros de vocês, começa a cantar em seus ouvidos, não de maneira permanente, mas em alguns momentos, de seus dias ou de suas noites. Esse som, esse coro dos anjos, como nós o nomeamos, é, de fato, apenas a resolução da separação. De fato, o segundo sol aproxima-se, agora, do sol que lhe é visível, para realizar a alquimia da liberação. O núcleo da Terra, que está conectado a Sirius, como você sabe, a partir da liberação da Terra, começou sua fase de expansão. Ele também, assim como você, também, expande-se e vive coisas que você não teria, podido viver ainda há alguns anos, aqui mesmo, nesse mundo. Então, aqui a Lures, eu gostaria de dizer-lhes, nesse dia preciso, juntos, oremos. Oremos, não para obter o que quer que seja, mas oremos para render graças à beleza do amor e da verdade. Reforcemos nossa alegria, reforcemos nossa radiância, uns e os outros, não hesitem mais. Vocês não têm necessidade, para isso, de marcar em encontro, vocês não têm necessidade, para isso, nem mesmo de reunir-se, mas, onde quer que vocês estejam, em qualquer circunstância que seja, vocês têm, duravante, a possibilidade de estarem alinhados à graça, e de ver os efeitos dessa graça por toda a parte no mundo. Se cada um de vocês passasse, apenas cinco minutos nessa oração silenciosa do coração, em estado de alinhamento com a graça, então, vocês veriam, muito rapidamente, aproximar-se o momento da ressurreição. Façam como bom parecer-lhes, mas respondam ao apelo da luz, respondam à inteligência da luz. Vão, simplesmente, além das convenções, além das experiências, e orem, ardentemente, não para pedir o que quer que seja, porque tudo está consumado, mas orem, ardentemente, para que tudo aconteça no amor, esse será o caso, mas que cada vez mais irmãos e irmãs, sejam tocados por essa última graça. Para além de todos os eventos da Terra, quer eles sejam climáticos, ou ligados à loucura das energias arcaicas, eles não terão qualquer peso, porque amor suprime todas as bombas, não a elas opondo-se, mas revelando sua majestade. Tome cinco minutos, a cada manhã, a cada noite, quando você tem o tempo, simplesmente, para ficar alinhado à graça, e deixe trabalhar a inteligência da luz em você, como fora de você. O alinhamento que você realizava ainda há alguns anos, de maneira regular, faz-se, agora, à vontade, e esse alinhamento não é, simplesmente, um alinhamento à luz vibral, mas, verdadeiramente, um alinhamento à especificidade da graça, que é o apanágio do Espírito Santo. Meu manto recobre você, inteiramente. Seu coração exulta, quer ele se manifeste por dores, por palpitações, por sensações não habituais nas costas, ou na frente de seu peito. Não fique congelado na necessidade de compreender uma dor por um mecanismo fisiológico, patológico, mas veja, ali, realmente, o que é, ou seja, a instalação da graça. E, quando acontecer-lhe de reencontrar-se em uma situação de ego, uma situação de pessoa na raiva, ou de pessoa contrariada, deixe trabalhar a graça. Não se coloque como pessoa, à frente, mas confie-se à graça, porque ela agirá, sempre, melhor do que você, em qualquer circunstância que seja, em qualquer ocasião que seja. Eu vim encorajá-lo a ser você mesmo e a ver-se a si mesmo. Não retenha o que se afasta de você e acolha o que se apresenta, mesmo se você não tenha explicações, mesmo se isso não lhe pareça verdadeiro. O importante é o apelo da luz final. Nada mais pode superar esse momento. Nenhuma alegria poderá ser superior a esse momento. Vocês vivem as primícias disso, muitos de vocês. Mesmo se vocês não consigam formular ideias ou palavras sobre isso, e, muito exatamente, o que isso significa, a chegada da luz, de maneira tangível e visível e não, unicamente, nos planos sutis ou nos planos interiores. Então, eu repito, tenha-se pronto. Não há melhor modo de estar pronto do que ser humilde e simples e de ser amor. Na hora em que as resistências de alguns irmãos e irmãs consideram o amor como uma marca de fragilidade, mostre a eles que é a maior das forças. Que sua pessoa e sua história não estão ali por acaso, que é o estado atual da Terra e a ressurreição final da Terra. Você não tem necessidade de palavras para isso, você não tem necessidade de explicações, você tem apenas necessidade de apresentar-se tal como você é, com um sorriso, com um olhar brilhante de amor, sem nada querer. Esteja, simplesmente, presente. Todo o resto desenrolar se há sem sua intervenção, eu repito, em qualquer caso que seja, em qualquer ocasião que se produza. Eu lhes digo, como alguns anciões e algumas estrelas, vivam no, não acreditem em mim, vivam no experimento e no, vocês mesmos. O estado de graça, o alinhamento à graça é um bálsamo que vem reparar e apagar todos os vazios, todas as faltas, todas as feridas, todas as incompreensões, todas as dificuldades. Então, vivamos, juntos, o alinhamento à graça e o estado de graça. Percebam, sintam, para aqueles entre vocês, aqui e aliures, que lerão, que escutarão, o que acontece, nesse momento mesmo, a revelação da graça, a verdade do amor, da alegria, da verdade, da paz. Silêncio. Deixe a graça chegar em seu templo, deixe revelar-se a verdade. Eu acolho cada um de vocês em meu coração e acolham-se, uns, os outros, em seu coração. Silêncio. A fonte dirigia-se a você dizendo-lhe meu amigo, meu amado, eu lhe digo meu amor, porque você é meu único amor. Você é bem mais do que meu filho. Você é bem mais do que, simplesmente, portador de minha assinatura vibral, você é tudo o que eu sou. Quer você seja homem ou mulher, você, antes de tudo, criador, bem antes da ideia de ser uma pessoa que vive aqui, entre o nascimento e a morte. Aí está a ressurreição. Eu poderia, duravante, falar-lhe de amor e viver o amor com você, de maneira perpétua, e permanecer, assim, muito numerosas horas, e permanentemente com você. Mas não se esqueça de que eu estou em você, antes de tudo. Eu o acolho, cada vez mais, em meu coração, porque você está aí, e você me acolhe, cada vez mais, em seu coração, porque eu estou aí. Escute o silêncio. Mesmo minhas palavras tornam-se supérfluas, mesmo o verbo torna-se silêncio. Deixe a graça chegar em seu coração, é o que você é. Silêncio. E respire a vida, você é a vida. Escute a suavidade de nosso reencontro, e a intensidade desse amor. Silêncio. Eu deposito, novamente, meu manto sobre seus ombros, e a graça revela-se até os seus pés, em cada parcela de seu corpo, em cada parte de sua consciência. Silêncio. Silêncio. Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, e eu permaneço, para sempre, em seu coração. Silêncio. Até breve. Tradução do francês, Célia G. E aí . Obrigado.